A unidade básica de saúde do bairro Morro Santana, em Mariana, foi invadida na madrugada desta terça-feira. Equipes de saúde chegaram nesta manhã e encontraram o telhado violado. Os consultórios médicos foram destruídos e a sala de medicamento foi totalmente revirada. Material de limpeza, computadores e móveis foram encontrados jogados no chão. Os atendimentos médicos da unidade estão temporariamente suspensos. Os pacientes do bairro serão atendidos na UBS do centro e as consultas serão reagendadas.